Música Olha, uma curiosidade, mais uma. A doutora Teresa, qual é a preparação que tem antes de um concerto? E, vá, não é bem exigências, mas o que é que prefere para um concerto? Mas, uns meses antes, indiatamente antes, portanto, são coisas diferentes. Algum tempo antes, alguns meses antes, eu diria que é o rigor, uma certa regularidade na preparação do concerto. Não, indiatamente antes. É um momento em que, normalmente, eu não gosto de estudar muito, não gosto de estar muito presa ao piano, porque também já ouvi isto de algumas pessoas e eu subscrevo completamente. Nós, nas horas antes ou na véspera, já não conseguimos mudar nada. Às vezes, há coisas, independentemente das circunstâncias em que tocamos, há coisas que nós, de repente, estamos a mim no palco e ensaiar e vemos que não gosto muito da minha forma de fazer isto, não gosto como isto está a suar. São coisas que não tínhamos consciência antes, mas já não é a hora de mudar. E mesmo quando encontramos um piano, que não gostamos, circunstâncias mais adversas, o melhor é aceitar, não tentar mudar muito. Portanto, eu tento, sobretudo, adaptar mais circunstâncias e desfrutar do que estou a fazer, tendo de ser menos técnica, talvez, na hora da reta final da preparação do concerto. O que é que... nós agora gostaríamos que nos falasse sobre o livro Carnaval de Schumann, obra de gênio ou loucura? Bom, foi a minha tese de doutoramento na Universidade Católica do Porto. E foi... é engraçado porque nós, ou pelo menos eu, tenho tido essa experiência Eu já passei por muitas fases em termos de gostos musicais e realmente há épocas em que fico muito focada num computador, fico obcecada. E, na altura, estava obcecada com Schumann, e não só com a obra Carnaval, mas a tese é sobre o Carnaval de Schumann. E, realmente, sempre me interessou muito tentar adivinhar qual é a pessoa, no sentido, qual é a emoção da pessoa que está por trás da composição da obra. E foi aí que me despertou a curiosidade sobre toda a questão da doença mental, ou, digamos, da originalidade mental do compositor Schumann. Ele é a sua maior inspiração, ou, como estava a dizer, depende da época? Depende da época, sim. Logo, a seguir ao doutoramento, posso dizer que eu nunca mais quis algo de falar em Schumann. Então, que nomes é que a inspiram na área da música? Atualmente, estou muito orientada para Mozart, por exemplo. Acho que foi, assim, a mudança mais... que eu posso identificar, mais fico-me pela época. Era uma boa ideia. Se nós tivéssemos lembrado mais cedo, tocar aqui um bocadinho, já que está em casa, deve ter um piano, não é? Ah, sim. Pois, mas agora não dá. É muito em cima da hora. Ou uma próxima vez. Com certeza. Mas tem trabalhos discográficos, não tem? Sim, tem quatro trabalhos discográficos. Tem um primeiro, justamente se nota-se essa mudança de gostos. Tem um primeiro com obras de Schumann e Schubert, precisamente está lá o Carnaval. Tem um segundo com Brahms e com Orquestra. Depois, no terceiro, já abriu um bocadinho. Tenho o Prokofiev do Vestir. Já começa a abrir para outras áreas da música. E tenho o quarto CD, mais recente, chamado Identidade. E, portanto, também, ao longo do tempo, eu fui introduzindo Mozart nos CDs e vai acontecendo gradualmente essa mudança de gostos que eu estava aqui a descrever. Mas foram CDs feitos com as minhas paixões do momento. Nesse sentido, fui muito transparente. E o seu preferido, neste momento? Dos CDs? Sim, sim. Das suas obras? É difícil dizer. Foram momentos diferentes e também posso dizer que nunca se está satisfeita com a 100% como CD. Porque estão sempre um momento numa evolução que não para. No dia seguinte já tocaria de uma forma diferente. Mas fiquei feliz com todos eles. Foram o que eu pude dar e foram o meu máximo no momento em que os fiz. E projetos para o futuro? O que é que idealiza para o futuro? No futuro, tocar, continuar a tocar, cada vez mais aquilo que sinto necessidade de tocar. Não pensando tanto no que as pessoas estão à espera de ouvir ou nas exigências das salas de concertos. E também investir na Academia de Música Flor da Murta. É um projeto que não tem muitos anos. Tem estado, sobretudo, orientado para a organização do Festival Internacional de Piantoeiras. Que se realiza todos os anos no mês de julho. Este ano vai começar com o concerto inaugural que vou fazer dia 27 de junho, um bocadinho mais cedo. No Auditório Fui de Carvalho, em Cernescite. Mas, sobretudo, gostaria no futuro que a Academia se concentrasse mais na parte de ensino propriamente dito. E ensino de novos públicos. Ensino em que eu acredito de uma forma diferente. Ensino da música de uma forma mais criativa. Relacionando com outras artes. Também estou apaixonada pelas artes visuais. E, sobretudo, ensino para toda a gente. Não só para formar futuros músicos. Mas para abrir os horizontes de se toda a gente gosta de música. e que gostaria que a música fizesse parte das suas vidas. Muito bem. Doutora, vamos nos pedir. Tem que ser. Já terminou. Espero que tenha gostado. E, quem sabe, num futuro, termos o privilégio de assisti-la a tocar piano. Com certeza. O que é que achas? Espero que sim. Acho que sim. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço. Continuação de muito sucesso. Nestas duas áreas, não só nos concertos que tenho a oportunidade de começar agora a dar neste pós-pandemia, mas também na Academia de Música a desenvolver também os talentos para as artes de todos os que vão ter consigo. Muito obrigada. Muito obrigada por esta oportunidade de falar um bocadinho do meu trabalho. Acho que ficou toda a gente... Nesta época falarmos do trabalho dos artistas. Acho que ficou toda a gente curioso de ouvir. E nós agora terminamos aqui, mas temos um vídeo para partilhar com todos aqueles que estão lá em casa. Seu. Obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima. Tudo bom. Muito obrigada. Então é isso. Ficamos agora com um pequeno vídeo. Fica connosco. Nós já voltamos. Tchau. 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 Amém. 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 Amém.